A paz do senhor a todos. Eu estava prestando atenção no repórter, naquela emissora que todo mundo conhece, a emissora mais famosa do Brasil, e eu não costumo assistir não, tá? Mas aconteceu, trocando de canal, e falou o número de mortos. O número de mortos no Brasil. Se não me engano, são dois mil e alguns casos de mortos. E eu fui fazer uma pesquisa rapidinha, não demorou nem cinco minutos na internet, e olha bem o que está escrito aqui, pelo G1, da emissora famosa. Embaixada, eu não estou falando que é mentira não, tá? Só para vocês analisarem, pensem. Embaixada dos Estados Unidos pede retorno imediato de americanos que estão no Brasil. O texto também mostra os americanos que vivem ou moram no Brasil, a lista de voos para os Estados Unidos. A Embaixada dos Estados Unidos, no Brasil, postou no final da noite, desta terça-feira, dia 24, um aviso para que os norte-americanos que estão no território brasileiro voltem aos Estados Unidos o mais rápido possível. Os Estados Unidos já haviam solicitado aos seus cidadãos do exterior que voltassem ao país por causa da pandemia. Então, para vocês verem, vou mostrar para vocês aqui, olha, que data foi feito isso, olha, essa matéria. Dia 25 de março de 2020. Há três semanas atrás, né, a partir dessa data. Agora, se eu não me engano, a Embaixada pede que alemães deixem o Brasil pelo avanço do coronavírus. Representante alemão cita a escalada de casos graves e de mortes, e o temor de que a situação se agrave rapidamente. Estados Unidos e Reino Unido recomendam retorno de viajantes. Quer dizer, só aí são os Estados Unidos e a Alemanha para a gente, para os seus patriotas, fugirem do Brasil. O embaixador da Alemanha no Brasil, George Wichel, pediu que os cidadãos do país europeu que estejam em viagens pelo Brasil voltem o mais rápido possível para casa. Tem uma carta publicada na quinta-feira, já novas, no site da Embaixada. O diplomata pede urgência no retorno. Agora, para vocês verem de novo, a data, olha quando isso foi postado. Dia 10 de abril. 10 de abril. Agora vamos para a Itália. Embaixada pede que italianos deixem o Brasil o mais rápido possível. Rápido. Pelo avanço do... O comunicado foi divulgado neste sábado, dia 11, pela Embaixada da Itália no Brasil. O cidadão e residente que estão atualmente no Brasil, por motivos de curto prazo, deve voltar à Itália. O mais rápido possível. Vamos ver a data aqui nesse? Olha. 11 de abril. Então vocês notaram que essas datas é um tempinho mais adiante. Agora, olha o gráfico de morte em alguns países no mundo. Vamos lá. Do primeiro dia... Isso aqui foi feito, olha. No primeiro dia até o 47º dia de morte. Coreia do Sul, 222 mortes. Brasil, até nesse dia, 1532 mortes. Alemanha, mil... Oh, perdão. 3.440 mortes. Espanha, 18.164 mortes. Itália, 21.067 mortes. Estados Unidos e América, 25.262 mortes. Compare as curvas de morte no Brasil, Estados Unidos, Itália, Espanha, Alemanha e Coreia. Isso foi... Qual foi a data? Vamos lá. 15 de abril de 2020. Pra vocês verem. Foi... Esse gráfico foi feito antes dessas notícias. Existe algo estranho, não existe, minha gente. Como é que você pode pedir a um parente seu que está num lugar onde a morte é 1% pra ele ir pro lugar onde a morte passa dos 50%? Vocês estão entendendo? Quer dizer, na verdade, ninguém tá entendendo nada, né? Ninguém tá entendendo nada. E agora mesmo, aqui, ó, olha esse site aqui que diz, ó. Por que é importante o Brasil saber que tem 14 mil curados da Covid, da... Do tal negócio, não pode falar o nome mais, né? Que até nisso nós estamos ceifados. Porque na Globo falou agora mesmo que já são 2 mil e não sei quantas mortes por tal vírus. Olha só o que diz. O Ministério da Saúde divulgou pela primeira vez o número de recuperados do tal vírus, né? No país. Eles são 14 mil. Tá? Olhem bem. 14 mil e 26. O que representa 55% dos infectados. Então, meus queridos. Existe algo muito estranho lá. O que a gente sabe, na verdade, é o que todo mundo sabe. Que a gente tem que ficar em casa. Os que precisam trabalhar, tem que ir trabalhar. Mas existe muita coisa estranho lá. Existe. Ah, isso existe. Fica com Deus.